Bom dia amigos do YouTube, dia 27 do 3 de 2021, 27 de março, vamos registrar aqui a tal de grama bermuda, para quem não conhece ainda, ela demorou um tempão para sair, quando a gente plantou ela deu uma seca e nós pensamos que até ela não ia vingar, não ia nascer, não ia germinar, e o meu irmão até esses dias comentou comigo que estava comprando outra semente de grama para plantar aqui, mas ela saiu, olha aqui, que vai ficar bonito, que vai ficar baixinha, agora é só roçar ela quando ela crescer, vai virar um tapete essa grama aqui, ela está feia assim porque ela está tudo irregular, dispareio, uma mais alta que a outra, a hora que a gente roçar isso aqui, ela vai ficar bonita, aqui ela saiu primeiro, acho que aqui empoçava a água, empoça até hoje quando chove, eu fiz umas espécies de curvas de nível, para quem morou no interior sabe, aqueles fazendeiros, eles fazem uma leira de terra, eles chamam de curva de nível, um bloqueio, a água fica passando num efeito cascata, porque se a água ficar correndo livre num espaço muito longo, ela vai fazendo erosão na terra, vai fazendo aquelas valas, acaba com a terra, leva a terra boa tudo para o rio, é uma série de desencadeia, uma série de prejuízo, porque além de estragar a terra, fazer a leira, um buraco, erosão na terra, leva a água para o ribeirão, a água não, a terra, os estregos da terra, ainda assoreia o rio, aqueles rios cheios de banca de areia que tem lá no norte do Paraná, é a água que sai lá de cima daquele sítio, vai correndo livre por 500 metros, um quilômetro, e vai terminar lá no rio, então o prejuízo é muito grande, e eu prevendo que poderia acontecer isso aqui, nesse pedaço de terra, eu vou mostrar aqui, eu coloquei até essas telhas aqui também para ajudar na contenção da água que vem lá de cima, essa rodovia libera muita água para cá, a rodovia construiu uma grande caixa de água ali, embaixo daquelas curvas de nível ali, as curvas de nível que tem lá no norte é parecida com essa, mas não é tão grande assim, e é mais longe uma da outra, e é produzido com a própria terra do local mesmo, aqui no caso foi importado terra para colocar aqui, foi trazido de outro lugar, e embaixo aquilo ali não é terra, eles colocaram sábio, pedra, então quando chove muito, aquele estoró d'água que cai muita água num curto espaço de tempo, ali forma uma espécie numa caixa d'água, e vai liberando no contra-gota, o que acaba descarregando toda aqui, e eu temendo por isso aqui, construir aqui três curvas aqui, três contenção de água, está vendo? Uma parte mais alta aqui, outra aqui, e outra mais aqui embaixo. Quando essa grama aqui, está vendo? Aqui já não há necessidade mais, porque já pega a parte do terreno, vai formar uma espécie de uma subida aqui ainda. Aqui tem uma grutinha, era maior essa gruta, muita gente que aterrou aqui. A minha intenção é comprar uns quatro caminhões de terra, e jogar a terra aqui, porque antigamente empossava água aqui, e estava acabando com a floresta. Pode ver, você consegue ver as raízes da árvore, e a árvore vai caindo com o tempo. Então eu vou comprar uns dois, por aí caminhões de terra, que for necessário, mas vai em torno de dois, no máximo quatro caminhões, e dar uma liguidinha aqui, e proteger as raízes dessa árvore aqui, senão ela vai acabar. Pode ver, aqui era tudo alagado. A gente drenou, fez um dreno aqui de aproximadamente um metro de profundidade, e quando a água foi embora, abaixou um pouco a terra aqui e descobriu as raízes das árvores. E a gente tem que repor essa terra aqui, para não causar um impacto aqui na natureza, um impacto prejudicial na natureza, né? Que tudo era alagado, conseguimos, graças a Deus, dominar isso aqui. Aí com essa grama que a gente plantou aqui, eu posso demanchar a curva de nível. Agora a própria grama vai fazer a contenção das terras aqui, ó. Tá vendo? Não há mais necessidade de ter a curva de nível, esperar só mais um pouco, essa grama ficar mais robusta, ficar mais forte, para a gente tirar isso aí. É isso, né? Para ele ver que não há necessidade de comprar semento de grama mais não, ó. Ela tá assim, só ficou esse buraco aqui porque o pessoal usa aqui para fazer balango, ó, né? Aqui, ela não vai sair aqui não, só nesse pedacinho, ó. Tá aí então, é o que eu queria mostrar. Aproveitar para mostrar mais um pé de kiwi aqui, ó. Diz que é mês de abril, é o mês de fazer a coieta de kiwi, né? É verdade, gente. A gente ficou preocupado achando que não ia produzir kiwi, que nos dois primeiros anos ele não produziu. Aí uma pessoa que tinha um conhecimento mais apurado, falou para nós que ele demorava de dois a três anos para produzir, e realmente foi o que aconteceu, ó. Ó, ali, ó. E ele não madura no pé, tem que tirar. Só que você não pode tirar ele sem granada, aí ele vai apodrecer, certo? Então agora vai entrar o mês de abril, a gente vai informar certinho para colher ele granado. É que nem o arroz, o milho, o feijão. Se você colher antes da hora, ele apodrece, né? Então é isso que ocorre aqui, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Mostrar mais de perto. Pode ver que ele tá pequeno ainda, tá vendo? Ó, ele vai crescer muito mais, ó. Olha como é que... Eu joguei tudo quanto é tipo de tranqueira aqui para fazer esterco, ó. O que tem de esterco, você não imagina. Fiquei dois, três anos jogando pedaço de madeira velho, e eu carpia ali, pegava vegetação com terra e tudo, e jogava aqui, ó. Olha a grossura do pé dele, ó. Ele tá com energia, por isso que ele conseguiu produzir tudo isso aqui, ó. Foi jogado esterco aqui em abundância, de sobra. São dois pés, ó. Tá vendo? Aí, ó. E se montar um estaleiro pra cá, ó. Ele vem pra cá também, ó. Ele... Ele cresce numa velocidade, só que ele precisa de um estaleiro pra aguentar ele. Aqui tem uma árvore viva aqui que não apodrece. Duas, né? Três árvores vivas lá, ó. E esse aqui provavelmente já tá podre. Foi um tronco de madeira que eu enfinquei aqui, ó. Já tá vendo a necessidade de colocar uns palanques de concreto e enfincar aqui. E estender mais pra lá, ó. Com concreto.